Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o King com mais um vídeo aqui pro canal Galera, eu tô gravando assim porque eu tô sem o action, eu não vou abaixar ainda Mas tô gravando assim por enquanto pela câmera, tá? Esse aqui é um servidor que eu achei, eu vou divulgar ele aí, tá? Entre nele que é bem da hora, bem ferinha aí, que vocês vão gostar Esse é um vídeo bem curtinho, tá? Só pra mostrar o servidor bem da hora, tá? Esse aqui é o meu de Elfone Time, tá? Mas esse vídeo é bem curtinho Então esse foi o vídeo galera, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreva-se, falou!